Rapaziada, nada é fácil, mano Já estão me acusando de ser o Primo Estranho do Renato Garcia Mas hoje eu irei explicar, mano Se eu sou ou não esse Primo Estranho do Renato Como vocês podem ver no fundo, véi Já diz tudo que não sou eu esse Primo Estranho Porém, eu tenho alternativas, véi Que realmente podem levar a ser realmente A pessoa que possa estar por trás desse Primo Estranho do Renato Então, você mesmo que tá assistindo aí Pode ter ajudado também, né, mano Tanto nos comentários quanto no Instagram E vai aparecer aqui nesse vídeo Então não perca, assista até o final E se você não aparecer nesse vídeo Deixe aqui nos comentários Quem você acha que pode ser esse Primo Estranho Que você pode aparecer no meu próximo vídeo, véi Ainda posso citar teu nome e teu canal Então não perca essa oportunidade Já deixa o seu like, se inscreve no canal, hein Sem muita enrolação, bora ver Quem vocês mandaram que vocês acham Que é o Primo Estranho do Renato Garcia Bora ver Então, rapaziada, eu já selecionei aqui, né, mano Todas as perguntas que vocês enviaram lá no Instagram E agora chegou o momento de eu reagir, ó Primeiramente Ray Vargas enviou Ele é top KKK Não enviou quem poderia ser, tá ligado? Só disse que ele é top Aí o Caio Rodrigo 10 Disse Eu acho que é o Gu Mano, não sei, tá ligado? Porque esse Primo Estranho do Renato Tavam todo mundo achando também que era o Renato Inclusive, vai ver Várias pessoas aí também falando Ah, é o Renato mesmo Que é o Primo dele, tá? Tipo, passando por trás Mas vocês vão ver, véi Que no vídeo de hoje O Bruno Barreto Ele postou um vídeo do encontro Entre esse Primo e o Renato Então, mano Não pode ser o Renato Garcia É João Freitas RS Ele botou Eu acho que é o Coronado Mano, eu não sei, véi É... Parece ser quase do tamanho do Renato Essa pessoa, mano É muito alta Ó, Gelson Paiva Disse Jonathan Motograu É, mano Eu não pensei nisso, tá ligado? Mas eu não sei, mano Não sei Que o Jonathan Tá gravando os stories Aqui no Rio de Janeiro, né, mano Então, eu não sei Se poderia ser, né, véi Aí o Fábio Júnior YT7 Botou Eu acho que é o Márcio Mano, eu não lembro Da altura do Márcio, tá ligado? Daquele policial lá Mas eu acho que ele é alto também Mas ele é muito mais forte Eu acho, né, mano O físico dele é assim Mais forte, né Pra ser esse Primo estranho Botou Rian Vlogs YT Eu acho que é o próximo morador Será, mano? Que é o próximo morador misterioso? Não sei Não sei Ó, Luiz Robi TV Botou Mano, ele parece muito com você Ó, aí já começou, rapaziada Aí eu vou até ocultar As mensagens que eu recebi No direct me acusando, né, rapaz? Porque esse vídeo aqui Eu quero transmitir alegria Não quero transmitir Tipo outro clima, tá ligado? Luiz Robi disse Que parece muito comigo Miguel CDL Edites Disse É o Renato Parece muito com ele Aí, mano Entrou as pessoas que falaram Que parecia ser O próprio Renato Garcia Esse primo estranho Né, rapaz? Então, assim Davi da Silva Santos Enviou Você Mais pessoas dizendo que era eu LeandroTX073 Botou É o Aruan Flé É o Velix Acho que ele quis dizer do Aruan, né, rapaz? Eu acho que o Aruan não é tão alto assim Acho que é o Aruan baixinho, né, mano? Faz esse vídeo Chegar até ele E vamos ver se ele é baixo mesmo, mano Fala aí com ele Pergunta aí se ele é baixo Renato Garcia YT27 Botou Muito estranho Andressa Martins YT Eu acho que é alguém da mitologia Caetano Tenho essa impressão, mano A Andressa acha que é alguém Tipo, do João Caetano lá, tá ligado? Não sei, mano Não sei Eles moram tudo lá pro Londrina também, né? Ana Clara UFC Botou Eu acho que é o Renato Garcia Ou o Gu Mano, muita gente falando que a Aruan É que ele parece ser o Gu, tá ligado? Pelo tempo que o Renato e o Gu gravavam E tudo mais O Breno disse Depois do Morador Misterioso Desconfio que seja o Renato novamente Não sei, mano Não sei E o Renato não pode ser Porque o vídeo do Bruno mostrou, né, velho? O Renato e o Frio Estranho se encontrando É... Ana015 botou Eu acho muito que é o próprio Renato Ele é bem alto e forte Ou o Bruno Mas, mano, o Bruno tá gravando com ele O Renato agora também se encontrou, né? Acho que é o namorado da irmã do Bruno Eu nem lembro quem é, mano Mas me mandou isso Foi o Eduanzinho É Cauã Lima Botou Aruan Félix Ou então o Renato mesmo Aninha botou Acho que é o Aruan Relíquia Sofia Alves Botou Eu acho que é alguém da casa Gene Chocolate Botou Aruan Alt do Mateus 20 Naquele vídeo poderia ser o próprio Renato De Primo Estranho Mais pessoas falando que era o próprio Renato Tem gente Muita gente falou que era o Aruan, né, mano? Não sei se Tem muita semelhança os dois, né, velho? Sim, o Aruan e o Renato Mas... Não sei, mano Não sei É... Vivi FF01 Botou Acho que é o Miguel Lopes, sabe? Porque ele tá bem sumido Eles podem falar que é Primo Estranho dele pra gente Não sei, mano Não sei Acho que não é o Miguel, não Botaram aqui VTFXPX7 Você Doidinha por ele Botou Sinceramente não faço a mínima ideia S4 Freitas Botou Gabs É, mano Eu não pensei na possibilidade de ser o Gabs, tá ligado? Ele tá sempre gravando lá na casa Com o Gui Nobre, com a rapaziada lá Botaram aqui também Nicole Silva É, botou O próprio Renato Não é o Renato VS Gato Black Botou Você mesmo Você E a Ana Dias Bonfim Também falou que era eu Muita gente falando que sou eu Falando que era o Aruan Falando que era o Renato Então, os três mais disputados Isso aqui ficou eu Aruan e Renato Mas pelo menos agora Vocês não precisam me acusar De qualquer irregularidade Que o Primo Estranho fazer Porque não sou eu, rapaz Não sou eu Então relaxem Mas vamos descobrir quem é, rapaz A gente é FBI Que nem o Aruan É, bora fazer esse vídeo chegar no Aruan Pra ver se ele descobre primeiro com a gente Bora fazer um desafio pra ele Comenta aí abaixo Compartilha muito Marcando ele lá no seu story Do Instagram e tudo mais É, 7Fernando00 Botou Eu acho que é o Renato Porque sempre quando o Primo Parece ele não tá na casa É, mas hoje aconteceu Enquanto histórico Do Renato e o Primo Davi XESS Botou Renato Olha a mão dele KKK Nossa, mano Que risada sem graça Que eu dei aqui agora Tipo que interpretei Diretamente O meu Sabe o Renato e o Primo Tudo bem Mas rapaz E o Renato e o Primo É, mas hoje eu quero saber Do seu palpite Qual é a sua opinião Conversa com o Renato Mas como o novo morador Foi tão atacado Inclusive se fosse eu mesmo Tipo que o Renato Ele mesmo iria mudar Pra não sofrer tanto hate Por ter feito aquilo tudo Quebrado a porta com machada E tudo mais Não ter perturbado lá os caras Pelo menos sendo deles mesmo Não tem esse perigo De perder inscrito Sofrer hate Ficar sem crescer Então mano Aguardem as novidades Né rapaz Porque Tô me dedicando Em busca de ser um caçador De além da elite Também investigando aqui Todos esses mistérios Que vocês me impedem Pra gravar aqui Pra vocês Então Não deixem de acompanhar O próximo vídeo Porque o próximo vídeo Pode ser inclusive Deu revelando Se sou ou não O novo caçador De além da elite Mano Porque Vé Eu tenho muita fé Que isso vai acontecer Então deixa isso Pra outro vídeo Valeu falando E Bora que bora rapaz Mano Não posso falar muito Desse próximo vídeo Porque Mano Não vou revelar muita coisa E não posso revelar O principal Então Valeu pela análise E Bora que bora rapaz É Deixa a sua opinião aqui Fui